Eu penso que nós precisamos superar um problema grave no presidencialismo brasileiro, que é um número imenso de pedidos de impedimento a todo momento, aliás agora. O presidente Lula acabou de assumir e já há pedido de impedimento dele. Enfim, pegou moda no Brasil. Eu acho que o semipresidencialismo, tal como ocorre aqui em Portugal, na França, na Espanha, de igual maneira na Espanha é mais parlamentarismo definitivo, né? Mas o fato é que ele ameniza as questões políticas que o presidencialismo naturalmente encerra. Nós tivemos exemplos, nós temos 35 anos da nova Constituição, já tivemos dois impedimentos e inúmeros pedidos de impedimento. E não só o impedimento cria trauma, como os pedidos de impedimento. Sabe que eu fiz uma pesquisa, uma ocasião, desde o tempo do presidente Itamar Franco, houve mais de 495 pedidos de impedimento. Então nós precisamos superar esse problema. Daí o semipresidencialismo. Ora bem, pergunta-se, mas é para agora? É para 26? Não, é para 30. A imagem, a ideia que se tem é que pelo menos deva ainda manter dois mandatos, que quem foi eleito agora tem direito à reeleição e não pode ver obstaculizado esse direito. Eu acho que seria útil para o Brasil. Eu sei que de vez em quando há uma certa resistência a isso, mas eu acho que se superássemos as resistências, volto a dizer, seria utilíssimo para o Brasil. O impeachment é um processo político, não é um processo jurisdicional. Tanto que não é incomum que, digamos assim, chegando no Senado, o Senado possa dizer, olha, tem todas as provas conducentes ao impedimento, mas não é útil para o país. Veja que é um julgamento político, não é um julgamento jurisdicional. E por isso mesmo que eu confesso, estou sendo insistente, mas eu prego uma mudança do sistema de governo para acabar com esses traumas. A todo momento tem pedido de impedimento no país. A todo momento tem pedido de impedimento no país.